Fala, meus amigos e minhas amigas! Mais uma bomba contra o ex-juiz parcial de Curitiba, Sérgio Moro, neste dia 30 de maio de 2023. Pois é, bomba oriunda da Procuradoria-Geral da República. O que é que ocorreu e eu vou explicar pra que você entenda a cronologia dos fatos. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Você se inscrevendo, o YouTube entende o conteúdo como relevante e vai recomendando para os não inscritos. Dito isso, sem delongas. Foi o que aconteceu. O vídeo que o Moro dizia que o Gilmar Mendes vendia sentenças vazou. Chegou a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dele, pediu a cassação dele e a ministra Carmelúcia recebeu a denúncia da PGR. Ficou com ela essa questão. Ela intimou Moro. A ministra Carmelúcia intimou Moro. Deu a ele 15 dias para que ele pudesse apresentar a defesa. E agora, a Procuradora-Geral da República, Lindor, apresentou as contrarrazões. Eu não sei se o nome jurídico certo é esse. Porque eu não sou advogado, não sou jurista. Mas ela apresentou aqui, eu vou aqui dizer que são as contrarrazões da Procuradoria-Geral. Na defesa, Moro disse assim, não foi uma brincadeira, foi uma piada de festa junina. Os advogados de Moro disseram à ministra Carmelúcia que foi uma brincadeira de festa junina. Dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal vende sentença. Eu parto de um princípio. Se eu digo que um juiz, se eu digo que um desembargador, se eu digo que o ministro da Suprema Corte vende H6, eu tenho que provar. Porque aí é corrupção, amigo. Aí não é qualquer brincadeirinha, não. Não venha com onda, não. Então, o Moro e os seus advogados devem entender que existe vida inteligente que o povo brasileiro sabe interpretar quando assiste um vídeo. Existia maldade ali, a meu ver, maldade naquela frase do Moro. Pelo amor de Deus. Aí o cara diz e depois não quer enfrentar o problema. Tem que enfrentar o problema, rapaz. Tenha coragem. A PGR argumenta que Moro não se retratou de forma cabal, total e restrita das declarações que imputaram fatos criminosos ofensivos à reputação de ministro do Supremo Tribunal Federal, erguendo-se em seu desfavor, óbvio-se intransponível ao reconhecimento da hipótese de isenção de pena. Lindora prossegue. Não passa de meras alegações sem provas. A tese da defesa de que a fala de Moro sobre comprar um habeas corpus do magistrado registrado em vídeo não passou de uma brincadeira de festa junina. E aí? Se a ministra Carmelúcia nega... Olha só a questão da ministra Carmelúcia. Se a ministra Carmelúcia nega o pedido da Procuradoria Geral da República, ela vai abrir um precedente muito perigoso de que qualquer pessoa vai dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal vende HC. Por que eu digo isso? O cara vai pensar, ora, se o Moro falou e não aconteceu nada, eu também vou falar. E eu vou falar como fosse uma brincadeira. Então a ministra Carmelúcia tem um dever constitucional, na minha visão, de tornar o Sérgio Moro réu, para que ele possa, na realidade, entender, compreender e ter responsabilidade em relação às palavras que profere. Não venha depois dizer, ah, eu tenho respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Que respeito? Respeito de goela? Por trás, vendo que estava lá numa festa com amigos, com correligionários, eu não sei nem que data foi aquela, não sei se foi na eleição, aí você tem aquele pensamento. Aí depois você vem falar que tem respeito pelo Supremo? Quando você desrespeita um ministro, você desrespeita todos os ministros do STF. Um dia eu ouvi o doutor Cacay dizer, cada ministro do Supremo Tribunal Federal é uma instituição. Cada um é uma instituição. Ele, da tribuna lá do Supremo Tribunal Federal, disse isso. E eu quero dizer a vocês, meus amigos, não é que nós não podemos criticar ministros do STF. É claro e evidente que nós podemos, porque nós estamos vivendo numa democracia. Agora, se você defende golpe de Estado, se você defende atos terroristas, se você defende o não cumprimento, por exemplo, da decisão da maioria do povo brasileiro no que se refere à eleição, aí, meu irmão, já não é liberdade de expressão. Eu concordo com essa tese. Aí você já está misturando liberdade com libertinagem. Há uma diferença gritante. Gritante. Então, se você, por exemplo, discorda de uma decisão de um juiz, você pode dizer, rapaz, o juiz errou, a meu ver está errado, a meu ver não é assim, agora você dizer que o cara vende sentença? Não. Espera aí, rapaz. Tem que enfrentar o processo. Tem que enfrentar o processo. Essa é que é a verdade. Ele poderia falar isso com o ministro ou com qualquer outra pessoa. Uma pessoa comum, um trabalhador comum, o cara pode, sim, tem o direito e deve procurar o judiciário e processar aquela figura. Tá certo? Forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.